Música Seu nome? Natani Natani, você veio com quem? Vixe Ah, tá o pessoal ali, tá, tá, tá legal Eu tô vendo já Me fala uma coisa, quais os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Perfeito, são quantos dias? São... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, são seis São seis, tá, perfeito, são seis dias que tem a semana, certo? Thaís, Natani, seu nome? Jéssica Jéssica, você veio com quem? Eu vim com dois amigos Dois amigos, tá ali, tá, legal, Jéssica Você sabe, conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta... E eu acabo na quinta... Depois da quinta, o quê? Sábado e domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Depois da quinta, tem um outro dia, né? Tem Qual que é? Sábado Sábado Tá certo? Ah Tá certo, Thaís? Não, não, não Não? Tá bom E o seu nome? Lâmia Desculpa Lâmia Lâmia veio com quem, Lâmia? Com o marido e os amigos Oh, a galera ali, perfeita Lâmia, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada Cinco Então, cinco mais cinco? Dez Dez Então, conta pra gente, Lâmia Vai lá, por favor Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove Nove, dez Dez Um, cinco Dez Tá, conta só esse aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Tá, baixa, começa de novo Um, dois, três, quatro, cinco Cinco mais cinco? Dez Então vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove Dez Onze? É Nasceu um Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, seis Ô, Lâmia Tá Por exemplo, o pessoal da semana lá, né? Ela falou quantos dias tem a semana, não falou? Quantos dias são? Seis São quantos dias a semana? Quantos dias a semana? Conta pra gente Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá certo? Quantos são? Tem oito Oito? Oito dias a semana Oito dias a semana O que é isso? Sabe a Branca de Neve? Que tem aqueles anõezinhos? São quantos anõezinhos a Branca de Neve tinha? Oito Oito Nasceu um, né? Faz tempo, né? Tá certo isso? Não, são sete Qual é o seu nome? Douglas Douglas, legal Você veio com quem, Douglas? Não Eu vim com minha esposa Ah, é que é sua esposa Não, mas ela falou errado, né? Quantos são? O quê? Os dias da semana, quantos são? São seis São seis, olha São oito São oito Tem um a mais É, um blanco Conta aí Hã, hã Fala, quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Tem um outro Qual que é o outro? Que outro? Não sei Tem um outro aí Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Segunda, terça, quarta, quinta E eu não lembro dos outros Nenhum outro, você lembra? Tchau